Música Gente, eu e o Pinto tamo aqui em Alcântara Pra saber o que o povo acha da condenação do Lula Tem prova ou se não tem prova? E você, o que você acha? Tem prova ou não tem? Confera aí na matéria Música Senhora? Senhora, tudo bem? Eu tô querendo saber com o pessoal Pra saber se tem prova contra o Lula ou não tem Eu quero saber a opinião do povo A senhora acha o que? Tem prova ou não tem? Não Não tem? Né, gente? O senhor diz pra mim, tem prova contra o Lula ou não tem? Não Não tem prova? De quem que é o apartamento? Aqui, vocês acham que tem prova contra o Lula ou não tem? Ih, tem mesmo? Fala aí do Lula Pode falar aí Fala aí, o Lula é ladrão mesmo 7-1 safado, só Prova contra? É Não tenho não Não tem não? O apartamento é de quem? Não sei E o sítio? Eu não sei não E o depoimento do Léo Pinheiro e do Palocci? Vai se enrolar, não tem jeito não Tem prova contra o Lula ou não tem? Tem! Lula é ladrão, Dilma é ladrão, Marina é ladrona Tá tudo incubado Tudo incubado? Tá tudo incubado Até o senhor? Até eu tô incubado Quais foram uma das provas que o Moro utilizou na condenação do Lula? O dinheiro usado nas plásticas da Dilma, a compra em excesso de caninha da roça ou as notas fiscais em nome da OAS das obras do Triplex? Caninha da roça, com certeza que ele gosta muito Tem prova contra o Lula ou não tem? Não Não tem? E de quem que é o apartamento? Sei lá, meu que não é Tem prova contra o Lula ou não tem? Ah, não quer falar Tem prova contra o Lula ou não tem? Claro que tem Existe prova contra o Lula ou não existe? É, claro, é um monte Existe, existe, prova bastante, é um ladrão Irmão, tá parecendo que sim, né? E muita coisa, hein? Tá parecendo E muita coisa O senhor deve ser amigo do Lula Já de... não, de Goró, né não? Caninha da roça? Não sei se tem prova, não Mas tá buscando saber? Não Vamos ver quanto é que é o salgado aqui, ó Tá no telefone O senhor fala japonês? Pra pedir salgado tem que fazer aligatô, aligatô Quero pastel de flango Você acha que tem prova contra o Lula ou não tem? Não, tem que ele já foi condenado Não E de quem é o apartamento? O apartamento pode ser de alguém que botou pra poder incriminar ele, com certeza O que? Tem prova contra o Lula ou não tem? Muita, muita, não, falsa E você, o que você acha? Muita, falsa Não tem não Não tem não? Não E de quem que é o apartamento? Olha lá De quem que é o sítio? Tem prova contra o Lula ou não tem? Creio que sim Muita coisa Prova contra o Lula? Não tem não Não tem não? Tudo forjado Tudo forjado Sítio, triplex, depoimento, tudo forjado Tudo, tudo Você não é safado Nada é dele Nada é dele Eu acho que deve ter sim, né? Porque por debaixo dos panos aí todos eles devem Deve ter só um pouquinho, né? Só um apartamento É, deve ter sim, né? Um sítio É, então tá É, então Um depoimento ou outro É fora Lula, fora Temer É nova eleição e novo salário mínimo pra 3 mil reais Tá bom O senhor tá bem? Tá bem, tá bem Então tá bom Eu também tô bem Ah, tá ok O senhor que acabou de comprar tá com dinheiro O senhor acha que existe prova contra o Lula ou não existe? Contra o Lula? Rapaz, eu tô meio indeciso Ainda tá indeciso ainda? Tô É o dinheiro, né? O dinheiro tá fazendo cosquinha E o Pintinho também? O Pintinho tá roçando em você aí O senhor gosta quando o Pinto roça por trás? Triste Acho que o Pinto roçou bastante nele Olha a cara Você acha que existe prova contra o Lula ou não existe? Não sei dizer Eu acho que existe Acha que existe? O senhor tá passando bem? Vocês acham que existe prova contra o Lula ou não existe? Rapaz, sinceramente Sei lá O pessoal inventa tanta coisa, né? Inventaram até um triplex e um sítio, né? Pois é Você acha que tem prova contra ele ou não tem? Não Não tem? Não O apartamento e o triplex, o apartamento triplex é de quem? O que é isso, Pinto? O apartamento triplex é de quem? É do Lula, amiga Eu já não sei Pra que TV vai sair? O senhor tá bem mesmo? Eu acho que tem, mas como eu vou saber se tem? Eu acho que tem A senhora acha que tem prova contra o Lula ou não tem? Eu não conheço não, isso não Não sabe quem é o Lula não? O Lula foi presidente do Brasil É, mas eu não conheço isso não Realmente, gente Depoimento, comprovante bancário e documento Não prova nada, gente Se pelo menos tivesse uma foto Que merda é essa, Pinto? Pinto, você conseguiu uma foto? Olha só, gente O Lula e o Léo Pinheiro dentro do triplex Agora o povo não vai ter mais desculpa Que merda, hein, Pinto? Não, 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 não